Só agradecer os orixás Tamo aí vivo, vivendo, caçando, ha! E tamo muito bem Logo um é ideia, vida no que dê Dois para um em fé, dê coragem pra viver Sensibilidade de mulher me dê honra pra sofrer Resguardo pro que dê e firmeza se eu tremer Logo um é ideia, pelo amor me dê O bom que o senhor é, concentração no fusoê Aprendizado como quiser, veneno pra melhor ver Verdadeiro cafuné pra não sentir a mercê Logo um é ideia, é o que custo pra entender O deserto que vier, saúde pra conter Deposite minha fé, pro amor me suster É isso mesmo que a gente é, motivo bom pra morrer Logo um é ideia, e da vida eu vou temer Força pra dar pé, cadência pro querer Calmaria na maré, fruto pra colher Faiz que minha fé, pro amor me suster Logo um é ideia, a vida dela no que dê De mim toda posse, sacia no jejum Elegante os da ralé, a feiura nos varrer A tristeza que não coce, o coração a dar rum Gui garité quando a vida for chover Eu conto com Oxóssi, nas contas de Oxum Logo um é ideia, pra ser bom e eu saber Pro complexo a bebê, o ofá pra bater Concentração no panzé, certeza se pender É isso mesmo que a gente é, motivo bom pra morrer Logo um é ideia, Lucy Lucy É assim na selva da vida Um dia de cada vez nessa busca pela liberdade Inteligência, astúcia e muita calma Tchau, tchau 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 Tchau